Bom dia, gente. Bom dia. Paz e bem. Hoje é o Paz e Bem de número 35. Primeiro lugar. Ontem a luz estava estourada, hoje acho que ela está meio, estou olhando aqui, tudo meio, sei lá, meio alaranjado demais. Estou arrumando, estou arrumando, estou ajeitando. Aos poucos a gente vai se acertando com essa câmera nova. Ela é ótima, maravilhosa, mas demanda uma certa intimidade. Ó, acho que o primeiro Paz e Bem que a gente realiza, no Paz e Bem 35, então chuva. Vocês viram aqui atrás, o raio? Choga aqui em Bertioga. Desde a madrugada, a chuva agora finou, está uma chuva mais fina, mas ainda tem raio no céu, então a gente vai tendo essa, ó, um trovão, raios, uma manifestação bonita da natureza para o nosso Paz e Bem de hoje. Pois é. Paz e Bem número 35. 18 de dezembro, final do ano chegando, para quem celebra Natal chegando, maravilha, não é? Ontem nós acabamos a semana Leonardo Goffi, sete dias de Leonardo Goffi. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Não acabou não, tem mais Goffi. Mas vamos chegar até o fim do livro dele. Vamos chegar até o fim do livro, onde é que está? Vamos chegar até o fim do livro que marca os 80 anos de Leonardo Goffi. Reflexões de um velho teólogo e pensador. Hoje é como se fosse, assim, uma oitava de Goffi. Vocês sabem o que é oitava? O cristianismo, no caso, o catolicismo e também outras denominações religiosas, tem maravilhas tão grandes e esses tesouros são escondidos das pessoas que frequentam a igreja, que, ah, se as pessoas soubessem, poderiam ter outra dimensão da religião. A oitava é uma maravilha, porque ela tem muito a ver com esta realidade cósmica que nós estamos presenciando hoje juntos, juntas. A semana tem sete dias, não é? Isso é o que todos sabemos. Pois a ressurreição de Jesus, que é um dos temas centrais do cristianismo, a ressurreição de Jesus para os cristãos foi lida como algo que acontece para além do tempo, fora do tempo, fora da lógica ordinária. Então, a ressurreição de Jesus acontece no domingo, na madrugada do domingo, e os cristãos vão chamar isso, vão te dizer que ela acontece no oitavo dia da semana. É como se o tempo fosse suspenso, é como se o tempo fosse rasgado. Quando Jesus ressuscita, o véu do tempo se rasga de alto abaixo. O tempo se rasga de alto abaixo. Então, ele vai surgir, ele vai ressurgir, ressuscitado, no oitavo dia. Maravilhoso, não é? Oitavo dia da semana. Então, ao longo da história da igreja, bem antes da divisão da igreja pela reforma, com a reforma, houve, sei lá, se divisão da igreja com a reforma, ou antes que a igreja tomasse caminhos múltiplos, né? Já havia tomado um caminho no Oriente e no Ocidente, com a reforma, tomou mais caminhos ainda, então, talvez seja mais apropriado do que falar em divisão, mas havia várias oitavas, celebravam-se oitavas nas festas dos santos, em Pentecostes, em várias... E elas foram se reduzindo, 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 até que, acho que no Vaticano II, há apenas duas oitavas. Celebra-se a oitava do Natal, e celebra-se a oitava da Páscoa, atualmente, no âmbito da religião. Então, o nascimento de Jesus é visto como algo que ultrapassa o tempo, acontece, então, como se acontecesse no oitavo dia, e a ressurreição de Jesus acontece também como um evento fora do tempo. Então, é como se o tempo parasse, para que a gente pudesse admirar esses fenômenos. Na liturgia, ela é celebrada, então, nos dias seguintes à festa. Então, nos dias seguintes ao dia 24, até primeiro de janeiro, celebra-se o que se chama a oitava de Natal. Nós não vamos celebrar esta oitava de Leonardo Boff, do profeta Boff, talvez por oito dias consecutivos. Mas estamos vivendo essa semana, Leonardo Boff, um pouco que suspensos no tempo. Atravessados, mas atravessando o tempo. Rasgando o tempo. Estamos suspensos e, ao mesmo tempo, mergulhados. Mergulhados. Bonito, né? Pensar essa dimensão, e acho que essa é uma dimensão que perpassa várias religiões. A dimensão deste... De enxergar, mergulhar no mistério do tempo. Bonito. Pois bem. Vamos continuar na temática de espiritualidade e religião. Estou dando uma olhadinha aqui de vez em quando, só para ver se está tudo caminhando bem. Mais uma vez, eu esqueci de colocar o cronômetro. Vamos começar agora. Ontem deu certo. Vamos ver se hoje... Opa. Eu achei que estava colocando o cronômetro. Eu coloquei o timer. Pronto. Agora coloquei o cronômetro aqui. Olha, gente, muito bonito, né? Essa manifestação dos raios e trovões aqui atrás. Maravilha. Especialmente para nós. Acho que não vai ter nascer do sol. Mas hoje está... O nascer do sol está substituído por essa maravilhosa manifestação da natureza sobre a mãe terra. Pois bem, onde estamos? Ontem, então, nós conversamos sobre o que é espiritualidade. E assistimos, ouvimos juntos, e agora está disponível na página, no canal Paz e Bem, aquele trecho da palestra de Boffitt, de 2014, no qual ele relata esses dois momentos com o Dalai Lama. O momento em que o Dalai Lama fala de espiritualidade e o momento em que o Dalai Lama fala sobre religião. Está aí disponível no canal Paz e Bem. Ah, esqueci. Inscreva-se no canal Paz e Bem, hein? Você assistindo esse programa aqui no canal Paz e Bem, ou aqui na TV 247, não deixa de fazer sua inscrição no canal Paz e Bem. E, ah, como o pessoal me diz, dá like no programa de hoje. Vamos lá. Boffitt vai dizer aqui que ele faz referência a um livro do Dalai Lama, Uma Ética para o Novo Milênio, um livro famosíssimo, o Dalai Lama, de 2000, no qual ele aborda os temas da ética e da religião. Então, ele cita o Dalai Lama para falar sobre a diferença entre espiritualidade e religião. Ontem nós olhamos, então, para a definição de espiritualidade e a definição de religião. Hoje eu vou me iluminar um pouquinho a diferença entre elas. Garanto que vai ser maravilhosa essa jornada. Julgo que religião esteja relacionada com a crença no direito à salvação pregada por qualquer tradição de fé. Crença esta, que tem como um de seus principais aspectos a aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou sobrenatural, incluindo, possivelmente, uma ideia de paraíso ou nirvana. Associados a isso estão os ensinamentos ou dogmas religiosos, rituais, orações e assim por diante. Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tal como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Ritual e oração, junto com as questões de nirvana e salvação, estão diretamente ligados à fé religiosa. Mas essas qualidades interiores, que ele acabou de falar, amor e compaixão, paciência, tolerância e outras, não precisam se inscrever no âmbito religioso. Não existe, portanto, nenhuma razão pela qual uma pessoa não as possa desenvolver, até mesmo em alto grau, sem recorrer a qualquer sistema religioso ou metafísico. Por isso eu digo sempre para os meus amigos ateus e ateias, a espiritualidade não é um fenômeno necessariamente estranho a vocês. Aquele que desenvolve essas qualidades do espírito humano, como fala o Dalai Lama, amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, tem espiritualidade. Bonito, não é? Aí vem Boff e diz, Uma vez distintas, religião e espiritualidade, elas podem se relacionar e conviver, mas sem uma depender necessariamente da outra. Dalai Lama é uma das pessoas com características messiânicas, pois cabe ao Messias consolar, enxugar lágrimas, conferir esperança e trazer paz. Poucos, como o Dalai Lama e o Papa Francisco, olha aí, Dalai Lama e Papa Francisco, celebramos o adversário do Papa Francisco ontem, está de novo aqui o Papa Francisco, com o Dalai Lama, Boff reúne, pela segunda vez, a gente vê Boff reunindo essas duas figuras centrais, na virada do século XX, no século XX, o Dalai Lama, já na segunda metade do século XX, e o Papa Francisco, agora na virada do século XXI. Poucos, como o Dalai Lama e o Papa Francisco, possuem tamanho dom para consolar os aflitos, gerar sentido para os desesperados, e pregar a paz. Fruto do diálogo entre as religiões. Fruto do diálogo entre as religiões. Qual abraço entre os povos, na perspectiva de salvar a humanidade como família, e garantir um futuro para a casa comum, que é o planeta Terra. Eles percorrem o mundo todo, pregando esse evangelho, o mesmo evangelho, do Papa Francisco, e do Dalai Lama, evangelho, evangelion, Boa Nova. Ambos percorrem o mundo, anunciando esta Boa Nova. Mais adiante, o Papa vai falar, o Papa, o Bofe vai falar, eu acredito que o Dalai Lama e o Papa Francisco, mais do que outros líderes espirituais, realizam essa missão com grande seriedade, cheios de humor, mas ao mesmo tempo com uma linguagem que nasce do fundo do coração, e por isso profundamente verdadeira, comovedora e convincente. Líderes espirituais, então, mais do que líderes religiosos, o Papa e o Dalai Lama. Por sinal, ontem, dia 17, o Bofe divulgou um pequeno bilhete, manuscrito que ele recebeu do Papa Francisco, de celebração do seu aniversário. Brevíssimo, tocante, ficam dizendo que o Bofe foi excomungado, fazem campanha de ódio, que ele é comunista, que ele é o diago, feito gente, tudo isso. Está lá o Papa. O Papa não apenas inspirou boa parte da sua encíclica histórica, Alvato Si, sobre o cuidado da casa comum, nos escritos de Bofe, como ambos mantêm uma relação de amizade e de alguma intimidade. Pois bem, mais adiante, vai dizer o Bofe, As religiões constituem uma das construções de maior excelência do ser humano. Todas elas trabalham com o divino, com o sagrado, com o espiritual, mas não detêm o monopólio do espiritual. Ele é um dado antropológico, da dimensão do profundo, então da dimensão do profundo da humanidade, para além das religiões e das instituições religiosas, muito além. Ocorre que as religiões podem se autofinalizar e se autonomizar. Portanto, as religiões podem se tornar um fim em si mesmos e podem construir uma autonomia em relação à espiritualidade, articulando os poderes religiosos com outros poderes ideológicos e políticos, no jogo nem sempre claro de interesses. É o que a gente assiste na Igreja Católica, é o que a gente assiste de maneira muito clara hoje com os fundamentalistas aqui no Brasil, especialmente os fundamentalistas de corte neopentecostal, que chegam ao poder agora com o Jair Bolsonaro. Por séculos, realizou-se uma aliança entre trono e altar, mas sob a hegemonia do altar. Excetuando as duas guerras mundiais, talvez tenham sido os séculos de maior violência que o Ocidente já conheceu. Este da aliança entre o trono e o altar, as guerras religiosas, feitas em nome de Deus, queimando dois milhões de bruxas, silenciando e supliciando milhares de pessoas na Inquisição. A tragédia da perseguição. A tragédia da perseguição, que continuou marcando a Igreja Católica até que João 23 e S anunciasse que é chegado o tempo da misericórdia, tempo este que logo depois da morte de Paulo VI foi encerrado, quando João Paulo II anunciou que era o tempo da volta da grande disciplina e rapidamente a Inquisição, chamada Congregação da Doutrina da Fé, retomou força e passou a perseguir novamente. Não queimou nas fogueiras como as duas milhões de bruxas, mas fez bofe, fez centenas e centenas de ondes de teólogos, padres, bispos, sentarem no mesmo banquinho da Inquisição. Hoje a gente vê, aqui no Brasil, o mesmo espírito, sob o nome da religião, Deus acima de tudo, essa é a conversa fiada que a gente escuta, começa a se ameaçar a Venezuela de guerra. Ao autofinalizar-se e institucionalizar-se em forma de poder, seja sagrado, social, cultural ou militar, como nos estados pontifícios de outrora, que detinham um exército e um banco, as religiões perdem a fonte que as mantém vivas, vale dizer, perdem a espiritualidade. Criam, então, no lugar de homens carismáticos e espirituais, como um Dalai Lama, um Papa Francisco, um São Francisco, burocratas do sagrado, ao invés de pastores que se colocam no meio do povo, autoridades eclesiásticas acima do povo e de costas para ele. São os bispos, né, e seus anéis de ouro, desejando que todos venham beijar seus anéis de ouro, são os pastores, né, que acumulam fortunas, jatinhos, aviões. Loucura. Não querem fiéis criativos, mas obedientes. Sabe, conhecemos bem isso, né? Quem levanta a cabeça para falar? Numa igreja, num culto, numa missa, num encontro. Quem levanta a cabeça? Não propiciam a maturidade na fé, mas o infantilismo da subserviência. O resultado é a mediocridade, a acomodação, o vazio de profetas e mártires e o emudecimento da palavra inspiradora de novo ânimo e de nova vida. As instituições religiosas podem se tornar, com seus dogmas, ritos e morais, o túmulo do Deus vivo. Túmulos caiados, como dizia Jesus Cristo. Ao contrário, pais, pais, mães, fundadores dos caminhos espirituais, sempre são pessoas profundamente carismáticas que mergulharam de forma extraordinária no mistério, que tiveram e testemunharam o encontro com a última realidade que nós cristãos chamamos simplesmente de Deus. E aqui, Boff dá uma pequena lista de quem são estes pais e mães espirituais. Ele fala, Buda, Isaías, Jesus Cristo, São Paulo, São Francisco, Martin Luther King, Gandhi, Dom Helder Câmara, Dom Oscar Romero, eu acrescentaria aqui, Dorothy Stang, tantas mulheres que são e foram nossas mães espirituais também. Mãe e menininha do Gantoara. Pessoas que ao se que ao se encontrarem com o divino e o sagrado tiveram suas vidas transformadas a partir de uma profunda mudança interior. Vale dizer, por uma espiritualidade frontal, portanto, uma vida na qual a espiritualidade é uma fonte. Mergulham na fonte que é a espiritualidade. Por isso, todos os líderes e as líderes espirituais são bem-humorados. Todos são bem-humorados. Porque estão mergulhados nessa fonte, nessa fonte que dá contentamento de viver. Essa transformação realiza a definição de espiritualidade da Lailama. Tudo aquilo que produz uma mudança interior. do que nós vimos ontem. Vou encerrar Boffitt hoje, amanhã nós vamos continuar, com esta citação ainda neste capítulo. A questão básica da espiritualidade não é saber sobre Deus, mas sentir e experimentá-lo. Portanto, a espiritualidade não é também algo cujo conhecimento, cujo exercício seja reservado aos teólogos. Nem a Boff, que estuda, escreveu 100 livros. Não. A espiritualidade é para quem está mergulhado, mergulhada na fonte. Não precisa ter ido nada. Pode ser analfabeto, analfabeta, e viver mergulhado, e mergulhada em espiritualidade, e ser um pai ou uma mãe fundadora dos caminhos espirituais. Para isso, temos de passar da cabeça ao coração. Importa completar a razão analítica com a razão sensível ou cordial. Cortes, coração. E termina, então, com essa citação do Pascal, que Boff faz. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração e não à razão. Maravilha, não é? Então, vou ler de novo o Pascal, no momento que a chuva aqui aumenta e que eu estou sentindo aqui pelo brilho que sai da tela do computador que os raios vão nos iluminando aqui o caminho. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração e não à razão. E este caminho de espiritualidade e fé ultrapassa, então, e muito à dimensão própria das religiões para se encontrar neste universo comum de espiritualidade. Não que cada espiritualidade não tenha a sua particularidade, a particularidade do seu caminho, da sua trajetória, da cultura na qual ela está mergulhada, mas há um fundo, há um profundo, como fala o Boff, comum. Quer ver? Vamos ver? juntos, juntos. Aqui, não está escrito, mas eu garanto para vocês de tanto usar, já sumiu. É a Bíblia de Jerusalém. Uma das melhores edições da Bíblia que circulam pelo mundo. Pois é, primeira carta de São João, versículo 16. Deus é amor. Acabou. Acabou. Deus é amor. O máximo de poesia, o máximo de definição de Deus na Bíblia, no segmento de Jesus. Mas eu vou continuar um pouquinho. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Não é disso que Boff, o Dalai Lama e o Papa Francisco falam o tempo inteiro? E que a gente vê nesses homens? Estão mergulhados, permanecer, estão mergulhados neste profundo. E a partir daí se colocam, então, como lideranças espirituais. Pessoas de profundidade, de conhecimento, que é o encontro da cabeça com o coração aqui. Essa convergência. E por isso são bem-humorados, alegres. cruzei uma vez com o Dalai Lama, não tive nem perto do Papa Francisco ainda, cruzei uma vez com o Dalai Lama. Impressionante, irradia essa alegria. Irradia essa alegria. Boff também irradia essa alegria. Uma alegria serena de viver. Bom, está aqui, né? Deus é amor. Primeira carta de São João. Mas vejam só essa maravilha. Tiro o Mular do hinduísmo. Todos afirmam Deus e o amor seriam duas coisas. Quem já sabe percebe que Deus e amor são uma só coisa. Quem, porém, sabe serena no amor, unido com Deus. Quem, porém, sabe repousa no amor, fica sereno no amor, unido com Deus. Vou ler de novo. Nossa! Aqui, o texto da Bíblia, Novo Testamento, aqui, aqui, o livro do nosso amigo Fonsino Teixeira. Amanhã vamos conversar com ele. Quarta-feira, conversa fantástica ao vivo com Fonsino Teixeira. As orações da humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro. Conversamos muito aqui, né? com esse livro de Fonsino Teixeira e de Frei Vonley Perenbrock. Está aqui de novo. Todos afirmam Deus e o amor seriam duas coisas. Quem já sabe percebeu que Deus e amor são uma só coisa. Quem, porém, sabe serena no amor, unido com Deus. Pois é. A espiritualidade é um caminho de mergulho. Mais do que saber de Deus, saborear Deus. Saber, sabor, saborear Deus. Vamos tentar fazer esse caminho juntos, juntas, agora. Nossa, acho que o tempo hoje passou, voa no cronômetro, já está marcando 20 minutos aqui, eu não tinha marcado antes, extrapolando, extrapolando, desculpa. Vamos silenciar um pouquinho, então. Hoje não tem passarinho, está vendo? Os passarinhos estão recolhidos, enquanto chove, há raios e trovões. Então, hoje a música que a gente escuta é essa. Espinheireta, coração tranquilo, olhos fechados, respirar lentamente, permitir que a música do trovão, esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo, esse barulho bonito da chuva caindo, realizem essa transformação, abram o espaço para o silêncio em nosso interior. Olhos fechados, respiração profunda. Tchau. 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 Abrindo os olhos. Pois é. Que a gente possa atravessar a vida unidos em comunidade com esse sabor. Sabor de amor. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.